Olá, muito boa tarde, boa tarde a todo estado do Rio Grande do Sul, estamos chegando com o plano de jogo, trazendo muitas informações do esporte para você aqui na TVE e hoje você vai conferir. Caxias busca a segunda vitória sobre o Brasília na Liga Nacional de Basquete. Gaúcho de Passo Fundo estreia novo estádio com apoio da torcida e da comunidade. Surto de cachumba preocupa Grêmio. Três jogadores estão fora do time. Caxias do Sul Basquete busca em Brasília a segunda vitória nos playoffs da Liga Nacional. Dá uma olhada. Os gaúchos enfrentam o time do Brasília a partir das oito horas da noite. Se vencer, o Caxias fica a uma vitória da classificação para a próxima fase. Isto porque na primeira partida do confronto melhor de cinco jogos, o time do técnico Rodrigo Barbosa levou a melhor. Fez 101 a 78 jogando no ginásio do Vasco da Gama. As duas equipes voltam a se enfrentar na sexta, também em Brasília. Toda sorte para o Caxias e toda a torcida dos gaúchos. Olha só, no plano de jogo lembramos agora a Olimpíada de Atenas, a primeira da era moderna disputada em 1896, há exatos 120 anos. Veja. 14 países que se tornaram os pioneiros em participação nos Jogos Olímpicos foram Alemanha, Austrália, Áustria, Chile, Dinamarca, Egito, Estados Unidos, França, Hungria, Itália, Reino Unido, Suécia, Suíça e Anfitriã Grécia, que teve a maior delegação com 168 atletas. Nove modalidades esportivas foram disputadas, atletismo, ciclismo, esgrima, ginástica, alterofilismo, luta, natação, tênis e tiro. Os Estados Unidos ficaram em primeiro lugar com 11 medalhas de ouro, 7 de prata e 2 de bronze, totalizando 20. A Grécia chegou em segundo com 10 medalhas de ouro, 17 de prata e 19 de bronze, totalizando 46. O Grêmio entra em campo esta noite pelas quartas de final do gauchão. Enfrenta o Brasil de pelotas na arena, mas fora de campo, a cachumba, é a cachumba, é a grande preocupação. O médico Márcio Bolzoni fala das ações do clube contra a doença que já afastou do time Luan, Henrique Almeida e Ramiro. Vamos ver? Estamos discutindo em qual momento nós vamos fazer a vacina no grupo, mas já sabemos que não será agora antes desta viagem para o Equador. Poderá haver um ou outro caso? Ainda sim, infelizmente poderá. Alguns deles podem estar com o vírus e ainda não ter se manifestado de forma clínica e que isso venha ocorrendo nos próximos dias e o Grêmio perca mais um ou dois ou três jogadores, sabe-se lá. É, não é brincadeira não, hein? E nesta quarta-feira, 6 de abril, o estádio Ubera-Rio completa 47 anos. Um gigante que foi palco de grandes e inesquecíveis jogos. Depois do primeiro gol do novo estádio, marcado por Cláudio Miro, na vitória por 2 a 1 contra o Benfica, o gigante se modernizou e depois de anos de reforma, a casa do Internacional reabriu em clima de uma grande festa, celebrando a conquista de um estádio totalmente novo e sede do maior campeonato de futebol mundial, a Copa do Mundo de 2014. E na Copa, o Beira-Rio recebeu grandes jogos e torcedores do mundo todo, celebrando o Mundial. Parabéns, Beira-Rio, gigante da Beira-Rio. A espera finalmente acabou. Torcedores e diretoria do Esporte Clube Gaúcho viram o time renascer e estrear na nova casa do Clube Passo Fundense. A reportagem que você vai ver agora é da UPF TV. O brilho estava nos olhos da maioria dos torcedores, fanáticos, emocionados e ansiosos pela estreia do time na nova casa. A emoção tomou conta da Arena BS Bios, primeiro com a solenidade de inauguração, onde dirigentes foram lembrados e homenageados diante do trabalho de recuperação da dignidade do Esporte Clube Gaúcho. Nós somos um bando de louco, guerreiro e imortal. Nós verdadeiramente somos essas três coisas, nem sempre potência, sem achar que a gente é melhor do que ninguém. Nós somos guerreiro porque nós não desistimos de um clube de futebol com 98 anos de idade. O estádio tem capacidade para 5 mil pessoas e conta com 1.500 cadeiras e 20 camarotes. O campo segue os padrões da FIFA e possui um sistema de irrigação eletrônico e drenagem. A nova casa do Gaúcho só existe graças à união de esforços da comunidade, dos empresários, do poder público, dos dirigentes, mas principalmente de quem acreditou que o renascimento do clube era possível. Mas o coração dos torcedores bateu forte mesmo quando a bola rolou. De olhos atentos, eles acompanharam um amistoso com equipe B do Grêmio. As cadeiras lotaram para ver a primeira partida na Arena BS Bios, toda moderna. Mas sem esquecer dos saudosos momentos vividos no estádio Volmar Salton, agora não tem desculpa para deixar de acompanhar a trajetória do clube na Terceirona Gaúcha e nas demais competições que o time participa em 2016. Muito linda, achei maravilhoso, ótima, tá boa mesmo. Agora é fazer um time e 2018 vão estar na primeira divisão. Tô achando muito interessante, que é uma emoção muito grande. A gente reviveu o antigo Volmar Salton, hoje reviveu a nova arena do Gaúcho. Então pra mim, como torcedor dos bons tempos do Volmar Salton, hoje é uma alegria muito grande. Parabéns à comunidade de Passo Fundo e que o Gaúcho em 2018, como disse o torcedor, esteja realmente na primeira divisão. Agora um rápido, rapidíssimo intervalo e na volta nós vamos falar sobre patinação. Fique aí porque eu vou te esperar aqui. Muito bem, estamos de volta aqui no estúdio conversando com Léo Benkocheia, presidente da Federação Gaúcha de Patinagem. Boa tarde, Léo. Tudo bem? Boa tarde, Farid. Boa tarde, até os espectadores. É um prazer a gente ter aqui. Léo, o Rio Grande do Sul, né, no centro da patinação brasileira, Venâncio Aires vai sediar o brasileiro nesse mês de abril. Como é que está a preparação para esse grande evento? Olha, Farid, esse ano é um ano atípico. Grandes eventos no Rio Grande do Sul, né, o torneio nacional e campeonato brasileiro de Patinação Artística 2016 vai ser realizado na cidade de Venâncio Aires de 15 a 22 de abril, já na semana que vem, né? São oito dias de competição, com 350 atletas de várias modalidades e níveis, né, e sendo que o campeonato brasileiro classifica os atletas para o Mundial e o Pan-Americano, que também vai ser no Rio Grande do Sul, em junho. Quem que participa desse brasileiro? São em torno de uns 50 clubes, entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Quem que é favorito? Olha, sempre os gaúchos e paulistas estão disputando, mas... Taco a taco ali, ela disputa. Mas temos atletas de todos os estados disputando, é bem variado, principalmente no torneio nacional, pessoal de Santa Catarina, Paraná, Brasília, Rio, bem forte, a patinação é bem disputada o campeonato. Vai ser em Venancio Aires, com a entrada franca, não? É, o apoio da Prefeitura de Venancio Aires, eles estão dando um forte apoio junto com o comitê organizador do evento lá, do clube que está sediando. Sim, porque movimenta a cidade toda, né? Toda, toda. Rede hoteleira, restaurante. Já fomos duas vezes a Venancio fazer a reunião com a Prefeitura, com o clube excediante e ainda iremos mais uma vez antes, até essa semana, né? Para verificar como estão as dependências do local, está tudo em ordem, para a gente não ter nenhuma surpresa no dia do evento. Agora, Rio Grande do Sul tem outros eventos importantes nesse ano de 2016. Sim, além do Pan-Americano, que é inédito aqui no Rio Grande do Sul, né? Vai ser a primeira vez que o Rio Grande do Sul vai sediar um evento desse porte. E no final do ano tem a Copa Mercosul, que também reúne países, né? Do Mercosul e com um grande número de participantes. Léo, quem quer iniciar, quer começar na patinação, quer começar a patinar? Onde e como iniciar? Olha, o ideal é procurar escolas federadas. Sim. São pessoas que estão habilitadas, formadas, que estão atualizadas com o esporte. Esse seria o ideal. Procurar no site da federação os clubes que têm registro, que são profissionais registrados no CREF, registrados na federação, na confederação, e estão sempre buscando atualização no esporte. Léo Bencocheia, presidente da federação, muito obrigado pela participação. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de divulgar o esporte. TVE. Sempre um canal aberto. É o canal de todos os esportes. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado, sucesso, conta com a gente. E você sabe, você pode acompanhar o plano de jogo também na internet. Está aí na tela, é só acessar o canal da TVE no YouTube. O endereço você está vendo. E também, 9 da noite, tem a reprise do programa. Você acompanha aqui no nosso Canal 7. Muito obrigado a todos, obrigado ao Estado do Rio Grande do Sul. E a gente volta a se encontrar amanhã, a 1 da tarde. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho